Muito bem, aqui eu tenho uma dica para vocês, como na verdade construir um gráfico de Gantt usando o Excel. Sem dúvida nenhuma existem outras ferramentas bem mais adequadas para construir gráfico de Gantt, como por exemplo o Microsoft Project e várias ferramentas online. Mas eu estou assumindo que você quer construir rapidamente um gráfico de Gantt e você já conhece o Microsoft Excel. Então a ideia basicamente é construir um gráfico desse. Perceba que ele não tem todos os recursos, sem dúvida nenhuma, que o Project ou outras ferramentas tem, mas é uma solução rápida. Se você conhece o Excel e não quer aprender outra ferramenta, vamos ficar aí com a dica. Essa dica aqui que eu vou passar para vocês, vamos construir juntos aqui também, ela foi tirada aqui desse site, Nomos Blog Industrial, gráfico de Gantt. Eu achei bem interessante, em alguns pontos me perdi um pouquinho, ele explica um pouquinho sobre gráfico de Gantt, mas eu me perdi um pouquinho sobre como fazer aqui e depois descobri os macetinhos e vou colocar na forma de vídeo, que acho que fica mais fácil aí para quem quiser. Vou deixar o link também, vou deixar o link também dessa página para vocês ali. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, sem dúvida nenhuma, é colocar aqui as atividades, a data de início, vou colocar início apenas, e também a duração. Sem dúvida nenhuma, eu sei, várias outras ferramentas têm muito mais recurso do que isso aqui, mas é o suficiente para a gente poder trabalhar. Depois, vamos colocar hipoteticamente algumas atividades. Tá aí, já tem algumas atividades, vou dar só uma formatadinha aqui para ficar mais bonito. Agora vou colocar o início, a data de início. Vou colocar a duração para cada uma dessas atividades, hipoteticamente aqui. Aí está. O próximo passo é desenhar o gráfico em si. Aqui tem uma setinha importante, aqui a atividade você precisa deixar em branco. Pelo menos no meu Excel é assim. Pode selecionar todas as células aqui em questão. Preste para inserir. E aqui em gráfico, você pode selecionar essa opção aqui, ó. Gráfico de barras empilhadas. Aqui está, já começou a ter a forma esse nosso gráfico ali. Vamos agora dar uma formatada desse gráfico aqui. Próximo passo, clique aqui no eixo, esse eixo Y aqui que nós temos. Se você der duplo clique, ele vai abrir as opções. Você deve selecionar aqui na opçãozinha do eixo. Desculpa, o eixo não está selecionado, agora sim. Selecione opções de eixo. E coloque em categoria em ordem inversa. Aí fica na ordem que nós queríamos lá. Agora clique aqui nessa opção que nós temos aqui com as datas. Pode vir em rótulos, posição de rótulos. Rótulos. Posição do rótulo, você pode colocar superior. Agora selecione essa parte azul aqui, que nós queremos tirar. E peça para deixar aqui com 100%. Mas vai na opção de cores e peça para tirar o seu preenchimento. Sem preenchimento nenhum. Também pode pedir aqui nesse mesmo lugar, a borda. A borda pede para ficar sem linhas. Então com isso já começa a ficar com aparência realmente de um gráfico gigante. Agora o que pode vir embaixo, esse início aqui. Ele era aquele item azul. Vamos colocá-lo também transparente. Vem para cá. Veja na opção de texto sem preenchimento. Acho que é isso. Ainda aqui nós temos uma dificuldade, porque o gráfico não está mostrando bem na posição, o início dele, e o fim também não está na posição correta. É bem simples. Clique aqui para consertar isso. Clique na opção da data aqui. Isso, agora sim. Ficou selecionada a opção da data aqui. Opções de eixo. E nós vamos selecionar essa opção de eixo aqui que nós temos, com a data de fim e início. Se o seu Excel já mostra a data aqui, muito bem. O meu não está mostrando a data. Então eu vou ter que fazer um pequeno artifício para poder computar essas datas. Por exemplo, eu quero que o meu gráfico fique com início no dia 20 de maio mesmo. Aqui que é a primeira data do meu cronograma. Dia 20 de maio. Então eu vou ter que calcular o número que devo colocar aqui. E é bem simples. É 20 de maio, então eu vou colocar igual a esse 20 de maio. Peguei uma célula qualquer em branco aqui. Ele vai mostrar ainda 20 de maio. Vou formatar essa célula. Vou formatar essa célula. para exibir no formato de número. É um macetinho aí. Ó, ficou com esse número aqui. As datas, na verdade, do Excel eu coloco como número corrido, né? Então eu seleciono aqui. Mais uma vez. Volto para essa opção aqui. E coloco aqui. Dou Enter. Observe que o gráfico automaticamente já ficou com a data de 20 de maio. Vamos arrumar também o final. Dá para seguir o mesmo raciocínio. É só, na verdade, pegar, em vez de pegar essa célula de início, a gente pega essa célula final. Bom, essa célula final, que é dia 30 de junho, está mostrando para mim esse número. Vou colocar lá e vocês vão perceber que tem um pequeno probleminha. Volto para cá, seleciono. E aqui. Vamos perceber que ele terminou exatamente no dia 30 de junho. Mas perceba que eu tenho ainda toda essa duração de 30 dias. Então o valor aqui não pode ser apenas dia 30 de junho. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Vou reformatar. Vai ser igual a este aqui, 30 de junho, mais a duração toda. Ele computou uma nova data. Um novo valor ali. Copio. Volto para cá. Agora sim. Volto para cá. E defino as opções de eixo como data final, agora com o novo valor. E agora sim. Perceba, ele pegou desde o início do projeto até a data final do projeto, aqui. Bom, daqui para frente é a questão de formatação, né? Vou mudar o título aqui para, sei lá, projeto. 1, 2, 3. Precisa dar o seu nome aí. E, inclusive, quando você mexer nessas opções aqui de data, por exemplo, essa atividade. Ah, não. Essa atividade não vai precisar gastar 15 dias. Vou gastar apenas 10 dias. Observe que, naturalmente, ele corrige. Isso aqui. Ah, isso aqui não vai começar dia 30 de maio. Vai começar, sei lá, dia 1º de junho. Dia 1º de junho. Ele também corrige naturalmente aqui. Então, você pode ir depois ajustando cada uma dessas atividades. Sei que é um jeito meio precário. Isso aqui dá para apagar. Um jeito meio precário aí para poder fazer esta... Para poder fazer esse tipo de gráfico, mas é uma alternativa rápida. Se você não tem disponível, se você não quer aprender a trabalhar com qualquer outra ferramenta. Fica a dica aí. Um abraço.